Daqui a pouquinho, 7 da noite, tem pesagem do UFC, Max Holloway, Frank Edgar. A pesagem é já já às 7 da noite. Vamos agora com José Luiz Dias do Chile, prata nos Jogos Sul-Americanos de Patinação Artística no ano passado. E uma curiosidade em relação ao José Luiz, ele auxiliou o teste dessa pista em março, quando essa pista recebeu lá a chancela da Federação Internacional. O petról stil That you'll stay in the cell... O petról stil Wrestleím ál moi Música 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 Apresentação do chileno José Luiz Dias Prata nos Jogos Sul-americanos de 2018 Um evento que acontece a cada quatro anos também Assim como os Jogos Pan-Americanos O Chile que nunca conquistou uma medalha no masculino Na patinação artística em Jogos Pan-Americanos Já já no Sport TV3 Pesagem UFC 240 Max Holloway E Frank Edgar A pesagem é já já a partir das sete da noite E ainda hoje A partir de oito e meia O comando de Luiz Carlos Júnior Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos E a cerimônia você vai acompanhar no Sport TV2 Marcos Gostei muito da apresentação José Luiz é um patinador Extremamente experiente Como você mesmo falou Ele já participa vários anos das competições mundiais Sul-americanos, pan-americanos E o que eu aprecio muito nele É a elegância que ele tem para patinar O Bruno Ele não peca pelo exagero Mas ao mesmo tempo Ele não deixa brecha de falhas na parte artística Ele é um patinador extremamente elegante E tecnicamente ele foi muito arrojado Executando saltos triplos De um peso bastante grande Tipo O teu